Vamos orar. Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos. Tanto na terra, quanto no teu reino espiritual. O pão nosso da mente e do corpo. Dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores como esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Deus, porque só a ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todo o sempre. Que assim seja. Amém. Tenha uma excelente manhã, tarde e noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.